Fala galera, beleza? Bora pra mais um vídeo? Seu vídeo de hoje galera Vamos aterrar aqui essa caixa De água Vamos dar uma limpar aqui de baixo Esse pé de árvore Essas gaias que tiver também mais baixo da árvore Nós vamos dar uma desgaiada, vamos limpar em volta Vai ficar bem limpo Uma caixa pequena também Isso vai ser meio rápido Vamos cavar um buraco aqui Pra quem tá chegando agora no canal Não me conhece, sou o Vag Sou operador de escavadeira hidráulica Galera, pra dar aquela fortalecida no canal E não é inscrito Aproveita e se inscreva Ative o som Quando tá perdendo nenhum vídeo E quando a gente vai postando carbo Deu um like Pra você que me acompanha Muito obrigado Vocês são a galera que viu Eu sempre tô comentando no vídeo Sempre que eu posso Eu tô lá respondendo com vocês Não tem dúvida também galera Comenta lá que nós Não é prozeiro Bora, bora Vamos pegar uma máquina pra girar Não tem muito Muito o que fazer mesmo É só acabar esse buraco E ficar tudo fazendo E enterrar de volta Então aí galera Vamos filmar Vamos mostrar o nosso dia a dia Pra escavadeira Vai ter umas árvores ali pra cima Também galera Que vai tá assim Vai tá bastante Bastante mato Debaixo As gaia Conforme o tempo vai passando Vai abaixando as gaia Da árvore Aí a gente vai fazer uma limpeza Preservando A árvore Mas mantendo limpo Embaixo Tá bem E aí A árvore Tchau, tchau. 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 Tchau.